Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para tirar uma dúvida muito importante. Você sabe a diferença entre trás com Z, trás com S e atrás? Pois é, muitas das vezes as pessoas se perdem em relação a esses três usos e o nosso objetivo agora é resolver definitivamente essa questão. Bom, para ficar bem fácil para você, eu quero que você pense o seguinte, o trás de trazer ele vai ser grafado sempre com a letra Z. O trás com S, ele se refere sempre a uma posição, parte de trás. É sempre grafado com S e claro, com acento. Assim como o atrás também se refere a posição e também vai ser escrito com S. Então olha que simples, falou de posição, vai ser com acento e com S no final. Falou do verbo trazer, vai ser sempre com Z. E aí você resolve todos os seus problemas. Você pode dizer, por exemplo, o cidadão traz sempre presentes para ela. Esse trás é de trazer, grafado com Z. O carro está com problema na parte de trás. Trás, posição. Então, trás escrito com S no final e com acento agudo. Eu posso dizer também que o carro está atrás de outro. Estou falando de posição, por isso também com S no final e com acento agudo. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, deixe aqui nos comentários. Eu vou gravar um vídeo para tirar a sua dúvida também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e me adiciona também lá no Instagram com o mesmo nome, Aprendi Com Papai. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima e tchau, tchau.